E ela vive me dizendo que tá tudo bom Eu vejo a possibilidade de ficar melhor Um moleque de 19 que não sai do tom E sem saber esse refrão de saltear do copo Fala pra mim que tá bom Ela só vem se tiver bom Sabe que eu só canto no tom Exato pra você, eu trouxe um milhão marrom Essa boca, cor de sangue, a maldade no tom Não testa, eu não quero estragar sua festa Já eu tô fazendo hora extra Deixinha, baby, esses caras me detestam Making of lady pra nós é só o que resta Tá bom pra mim, se tiver bom pra tu Nossa mágica é assim Faz-me igual o céu azul Tá bom pra mim, se tiver bom pra tu Nossa mágica é assim Faz-me igual o céu azul Sonhei com o futuro, você tava comigo Sua rima tocava no meu retinho Chamei o meu preto pra ficar comigo Sabe, nós dois juntos não vai ter perigo Sonhei com o futuro, você tava comigo Sua rima tocava no meu retinho Chamei o meu preto pra ficar comigo Sabe, nós dois juntos não vai ter perigo Eu peço paciência É que eu sou complicado Mas tiro uma vivência E queimo um baseado Eu só te dou trabalho Você só me enche o saco Vou pôr meus moletons Esvazio o meu armário Você tá do outro lado, não tem nada que incomoda Eu tô comendo no ar e no momento que ela cola Eu gosto da sua boca, o jeito que você me toca Eu tiro a minha roupa, você tranca a tua porta Fala bem, me desculpa se eu compliquei Eu sei que nós dois juntos não é como o além Mas que eu não é tipo o flame No futuro que eu sonhei É você e mais ninguém Sonhei com o futuro, você tava comigo Sua rima tocava no meu retinho Chamei o meu preto pra ficar comigo Sabe, nós dois juntos não vai ter perigo Sonhei com o futuro, você tava comigo Sua rima tocava no meu retinho Chamei o meu preto pra ficar comigo Sabe, nós dois juntos não vai ter perigo Só um minuto de silêncio pra nós Deixa agora eu e ela nações E ela pensa em um futuro brilhante Eu penso além já no antes e o avó A menina me disse que tava cansada e que não gole de chove Ela caprichou no look pra entrar na minha evoque Ô menina, eu sei que você brisa na minha condição Por ter facilidade de manusear o cifrão E fazer todo esse capital aqui girar E nunca perder porque o futuro é prosperar Sonhei com o futuro, você tava comigo Sua rima tocava no meu retinho Chamei o meu preto pra ficar comigo Sabe, nós dois juntos não vai ter perigo Sonhei com o futuro, você tava comigo Sua rima tocava no meu retinho Chamei o meu preto pra ficar comigo Sabe, nós dois juntos não vai ter perigo Sonhei com o futuro, você tava comigo Sua rima tocava no meu retinho Chamei o meu preto pra ficar comigo Sabe, nós dois juntos não vai ter perigo Sonhei com o futuro, você tava comigo Sua rima tocava no meu retinho Chamei o meu preto pra ficar comigo Sabe, nós dois juntos não vai ter perigo Quero te encontrar Sabe, nós dois juntos não vai ter perigo Suí com o futuro, você tava comigo Sua rima tocava no meu radinho Chamei o meu preto pra lutar comigo Sabe, nós dois juntos não vai ter perigo Suí com o futuro, você tava comigo Sua rima tocava no meu radinho Chamei o meu preto pra lutar comigo Sabe, nós dois juntos não vai ter perigo Chamei o meu preto pra lutar comigo